Um homem de 24 anos foi preso depois de furtar uma farmácia. De acordo com a polícia militar, no local o autor estava detido por funcionários impopulares. E segundo os relatos, o homem havia furtado desodorantes e quando perceberam então que ele não estava armado, aí partiram para cima dele. Houve luta corporal até, e mobilizaram mesmo, até a chegada da polícia. Com esse autor dos furtos, foi então encaminhado ao CISP de Palmeiras dos Índios para os procedimentos cabines.